O que mais nos dá prazer é alimentar os peixes. E que isso tá fazendo bem pra eles. A princípio sim, ok? Enquanto os peixes estão comendo sim. Mas qual que é a dica que eu trago nesse vídeo? Se você colocar uma quantidade de ração que seja suficiente pra que os peixes não comam tudo e chegue uma quantidade no substrato, é sinal que você errou na quantidade, ok? Isso não é bom pro aquário, não é bom pros peixes. É mais fácil você matar os seus peixes com excesso de ração, estragando a qualidade da água, do que matá-los por falta de comida. Ok, pessoal? Minha proposta, e isso é o que fazemos aqui na loja, quando não sabemos se o peixe tá se alimentando bem, quando a gente ainda tá conhecendo a característica de alimentação do animal, eu pego um floco. Ok, pessoal? Um floco. Dou um floco e espero pra ver o que acontece. Vejam, esses peixes não comem como os primeiros que a gente alimentou, correto? Isso quer dizer que, se eu tivesse pego a mesma quantidade generosa de ração e colocado lá, a maioria dela ia chegar no substrato, a maioria dela ia apodrecer, ia se tornar nitrito, nitrato, amônia, fosfato, ou seja, ia destruir a qualidade da água do aquário. Ok, pessoal? Uma última dica. Muitos me perguntam, grânulo ou floco? Eu uso floco porque é mais fácil do peixe comer. Como eu recebo peixes recém-coletados na natureza, demora um tempo até eles ficarem vorazes a ponto de comer grânulos. Por isso, eu vou nos flocos. Ok? Outro detalhe é que o grânulo suja menos a água, ele se dissolve menos na água. Mas, o importante seria você ter as duas opções, grânulos e flocos. Quando o peixe tá com dificuldade de comer grânulos, vai no floco. Ok, pessoal? Se eles estiverem comendo todos bem, todos os grânulos, fique nos grânulos. Pessoal, essa foi a dica. Cuidado na alimentação. Alimentar muito, não é alimentar certo. Se a ração chegou no substrato, é porque você errou na quantidade. Obrigado a todos, até a próxima.